A sociedade brasileira acompanha com muita tristeza a condenação de inocente por conta de uma visão míope e estreita da elite brasileira. O poder judiciário fecha os olhos às provas e resolve condenar Luiz Inácio Lula da Silva por conta de um apartamento que não pertence a ele. A jurisprudência brasileira é pacífica em dizer que é dono de um imóvel aquele que tem o registro em seu nome e o apartamento em questão pertence a OAS. Mais uma vez, estamos assistindo o Estado brasileiro, o poder judiciário brasileiro, aqueles que fazem o Estado a condenar o inocente como já fizeram com o Tiradentes no final do século XVIII. Por isso, todos nós que temos compromisso com o Estado democrático e direito devemos ir às ruas para dizer não a essa condenação. Legenda Adriana Zanotto